Um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão foi registrado na Avenida 25 de Agosto, em Rolim de Moura, na saída para o município de Novo Horizonte do Oeste. Ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido quando o motociclista, um idoso, tentou realizar uma ultrapassagem. No entanto, ele foi fechado pelo caminhão, o que resultou na queda do condutor da moto. O acidente causou ferimentos graves na perna do idoso. Ele recebeu atendimento inicial por uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado à unidade de pronto atendimento à UPA de Rolim de Moura. No entanto, devido à gravidade de seus ferimentos, ele teve que ser transferido para uma unidade hospitalar no município de Cacual, onde recebe atendimento especializado. A polícia militar esteve no local do acidente e realizou os procedimentos de praxe, incluindo o controle do trânsito e a coleta de informações sobre a dinâmica do ocorrido. Além disso, a perícia técnica foi acionada para examinar a cena e apurar as circunstâncias do acidente, o que será fundamental para esclarecer possíveis responsabilidades. O caso segue em investigação pelas autoridades competentes.